cuida menino banho de chuva faz um pesadelo graças a deus começando a cair uma chuvinha faz um bem denado um banho de chuva desse certo costumo sempre fazer isso quando está chovendo coloca tanto pesadelo como tesourão para tomar aquele banho de chuva banho de chuva não vai de chuva vale muito a pena é bom para a saúde do passarinho está por aqui também que as galas são bem invernizadas eu não tenho problema para isso é necessário tirar toda a ração porque a ração não presta a tomar chuva aquela mofa pode azedar pode dar um problema sério e esse mesmo que eu sou do estrusada melhor ainda banho de chuva famoso banho de chuva não vai verão banho de chuva é bom para a saúde tchau e obrigado